Chamados para controlar o incêndio numa vegetação em Alfenas. Você vai ver comigo agora. Bota no ar! Uma mata no bairro Jardim São Carlos, em Alfenas, pegou fogo. De acordo com os bombeiros, as chamas se alastraram rapidamente, mas logo foram apagadas pelos militares. A corporação lembrou que nesse período do ano é comum que aconteçam queimadas, já que o clima está seco e a temperatura alta. Muito bem. É, queimadas aparecem.